Como jurei, com verdade o amor que senti, Lentas noites em claro passei, a escrever para ti, Cartas de banais, que eram toda a razão do meu ser, Cartas grandes e extensas e voais, ao me garante sofrer. Cartas de amor, a quem as lanta, Cartas de amor, o pedaço gerador, a sentida da hora, Cartas de amor, andorinhas, que não goem bem ladrões, A saudade gerador, cartas de amor, E a janão tem, porém de ti, Nem sequer uma carta de amor, uma carta banal, Recebi, para acalmar a minha dor, E sendo assim, eu para ti, não deixei de escrever, Pois bem sabes que tu, para mim, és todo o meu viver. Cartas de amor, andorinhas, que não vai bem ladrões, Bem saudades minhas Cartas de amor Quem as não tem